Aí ó, como é que é o mestre Pitbull do Jacobina Arte? A capoeira é uma cultura de água. São de jacobina com a cultura, levando a cultura para o exterior. Do interior para o exterior. Com a cultura, com a capoeira, com a cultura da literatura, representando jacobina, Bahia. Eu sou de jacobina, do interior da Bahia. Mestre Pitbull, da Bahia, interior. Eu sei que muita gente me chama de tabarelo, mas eu sou tabarelo e viajo pelo mundo com a capoeira. Entendeu? A capoeira é a cultura que anda. E sou do interior para o exterior com a capoeira. Eu estou aqui na Turquia com o professor Santos, mestre Ligerinho, contra mestre Toneiro, arco-íris, mestre Kibbe, representando o Brasil com a cultura brasileira. Mestre Pitbull, axé galera, axé, mestre Pitbull.